Boa tarde, Amarildo. Boa tarde pra você que acompanha o Alerta Regional. Confira agora o giro 190 das polícias. Diversas ocorrências registradas aí nas últimas horas. Na tela, Amarildo. Em Araxá, um homem de 45 anos morreu e outro de 33 ficou ferido após uma briga generalizada. Isso aconteceu no bairro Novo Santo Antônio. A confusão teve início após um homem de 45 anos bater em alguns veículos. Ele foi agredido com várias facadas e chegou a ser encaminhado para a unidade de saúde. Porém, chegou ao local sem vida. A outra vítima levou cinco tiros e foi levada para a UPA, em estado grave. O nome da vítima não foi divulgado e por isso não foi possível confirmar o estado de saúde dela. Conforme o corpo de bombeiros, ele relatou que foi atingido pelo homem de 45 anos. Outros envolvidos foram encaminhados para a delegacia da polícia civil e um canivete e uma arma foram apreendidos. E os vagabundos não dão trégua. E também em Frutal, um lava-carros foi alvo de furto de fiação elétrica. Segundo o proprietário de um lava-jato, que foi vítima de um furto, ao chegar em seu local de trabalho, o homem de 50 anos de idade deu falta de 30 metros de fio de 16 milímetros e mais 100 metros de fio de 6 milímetros. No imóvel, há sistema de monitoramento, mas o suspeito não foi identificado. O rastreamento para encontrar os itens subtraídos e o responsável pelo delito já foi iniciado. E uma confusão familiar em Itapajipe terminou com o avô, filha e neto se agredindo mutualmente. Segundo informações, o idoso de 65 anos teria se desentendido com seu neto, de 27 anos, após fazer uma brincadeira e desagradou o rapaz. A discussão evoluiu para agressões e, ao que tudo indica, o rapaz teria dado socos contra o avô e se defendeu com um rodo de madeira. Já a mãe do rapaz, uma mulher de 42 anos, ao ser informada dessa discussão, foi até o local para tentar separar a briga. Ela acabou sendo acertada por golpes dados pelo idoso, sofrendo uma lesão na mão direita. Os três envolvidos, após acalmar os ânimos, procuraram auxílio no próprio socorro da cidade e foi nesse momento que a Polícia Militar foi acionada para poder registrar a ocorrência. O trio manifestou o desejo de representar um contra o outro devido à briga. Este foi o Giro 190 da Polícia Militar e das Polícias. Daqui a pouco, Marilda, a gente volta com mais informações aqui dentro do Alerta Regional.